Olá galera sou a minha tá novamente na cozinha e hoje eu vim fazer para vocês uma receita muito especial que dá para você fazer o seu almoço no final de semana e família e principalmente na sede tal é o bom ela ainda bem mas enfim é o bom de trazer vou fazer um bom hoje na vez para levar para ser de natal hoje estou fazendo esse vídeo separado mas eu tô fazendo um blog também de uma hora então acho que esse vídeo vai ser primeiro e fica aí já deixa o like se inscreva se você não for inscrito e ative o sininho de notificação para não perder nada e siga eu lá no instagram arroba anisantanayybora galera antes de eu começar a fazer receita eu vou deixar a receita aqui na descrição que eu vou colocar tudo em câmbio mais tá bom para o vídeo não ficar muito longe para vocês conseguirem assistir tudo mas primeiro começar com o leite condensado que seria uma caixa de leite condensado E aí você Amém. 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 Bora levar ao fogo, galera. E o lixo ali embaixo. Não mostro não. Fica nesse processo até virar um... Mingau. Quando virar um mingau nós... Voltaremos. Uma hora depois. Voltamos, galera. Com tudo pronto. Agora é só colocar aqui na travessa e levar à geladeira. E aí nós vamos fazer. Tá pronto, gente. Tá pronto. É um doce muito simples. O mingau já tá pronto. Eu derreti... Chocolate. Amargo. Enfim. Vai colocar em cima, né? Pra dar aquele charme. E cortei os morangos. E deixei quatro morangos inteiros. Aí agora eu vou colocar o mingau na cabeça. Despede. Não, ele não vai. É muito grosso. Uhum. Agora eu vou pegar o morango. Eu acho que vai colocar o chocolate. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Vai ter que comprar mais chocolate. Gente, nós vai derreter mais chocolate. E aí... Eu volto aqui com vocês. Uma eternidade depois... Galera, assim, né? Sim, tá bom? Eu não sei. Por quê? Porque eu esqueci... Tá gravando? Uhum. Olha isso daqui. Parece uma pasta. E eu podia ter escutado minha mãe falar. Amor, assim não. Calma. Tá cheio de água. Por causa do morango, ele solta a água. Agora, se vai ficar bom, não sei. Sabe o que eu vou fazer? Não. Vamos misturar aqui. Tudo. Vamos misturar aqui. Porque não vai ficar legal. Tá ficando bonito. Porque ele deveria ter deixado o morango secar um pouco. Não, ele solta a água mesmo. Eu podia ter colocado ele inteiro. Deixa eu mostrar aqui. Tem que tirar uma foto. Acaba. Olha, galera. Como que ficou. Assim, gente. É a primeira vez que eu fiz. Né? Tipo, o jeito que ficou. Não ficou tão bonito, né? Aparentemente. Ficou sim. Mas... Eu não como com os olhos. Com o cabelo. Pelo cheiro e pelo... Olha, o amante é muito bom. Coloca a tampa e coloca no freezer. E aí, agora não vai levar pro freezer. E só comer lá na... Na... Na ceia. Do Natal. Bom, gente. Vou colocar aqui no gelador. Pra ver se... Ele fica mais durinho. Mas ele já está pronto. Então... E eu poderia ter ouvido, né? Minha mãe, né? Porque a mãe, quando fala, tipo... O filho não escutei. Pelo amor de Deus. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Deixa o like. Se inscreva. Se você ainda não é membro aqui no canal. Seja membro. E... Outra coisa também muito importante. Que eu vou estar deixando a receita aqui. Se você quer fazer aí na sua casa. Pra... Né? Fazer um almoço entre família. Porque essa receita é muito boa. E prática. E rápido. E fácil. Você não gasta praticamente quase nada. E... Let's go, vambora. Beijo e... Fui!